E amanhã foi de solidariedade em Presidente Prudente. Hoje foi realizado o primeiro dia da campanha do agasalho e a ação nos bairros da Zona Sul e Norte mobilizou centenas de voluntários. Cedinho e o pessoal já estavam percorrendo os bairros para arrecadar os agasalhos. Voluntários como a Rosângela. É o segundo ano seguido que ela faz questão de participar. É bem gratificante, né? Porque a gente conhece mais as pessoas que não têm condições e consegue ajudar, né? Ela se uniu a outros mais de 200 voluntários empenhados na campanha do agasalho. Integram a ação 24 entidades sociais e o tiro de guerra. O mutirão de hoje corta a cidade daqui da Zona Sul até a Zona Norte. Sábado que vem o roteiro é de oeste para leste. Assim o fundo social consegue percorrer todos os bairros e a expectativa é superar as doações do ano passado. Se Deus quiser, vamos superar os 136 mil peças de roupas que foi o ano passado. Pelo jeito, o volume de doações vai ser mesmo grande. Em pouco mais de uma hora, olha só a quantidade de coisas. Muita gente doou mais cobertor. No caso aqui, foi blusa. Alguns doam travesseiro. Muitos doam sapato também, calça. Muita coisa doaram. É importante aí para ajudar famílias que precisam. Claro, tem muita gente que não tem condições de comprar roupa, então ajuda bastante. Campanha do agasalho, vamos procurar roupa. Aí saímos correndo, pegamos algumas coisas que tinha e entregamos. Eu já vou tirando, vou guardando, separando, né? Aí quando chega no tempo do agasalho, eu pego e dou. Tem que ajudar um pouco os outros também, né? Até a pequena Júlia, de 11 anos, resolveu ajudar. É bom, porque a gente está ajudando outras pessoas. Que não tem, a gente tem, que não serve, dá para outras pessoas. Segundo a coordenadora da campanha, essa colaboração vai beneficiar milhares de pessoas carentes que são atendidas pelas entidades assistenciais. Umas 3 mil famílias vão ser beneficiadas com essa campanha. Poder contribuir com tanta gente é sinônimo de dever cumprido para o Rogério. Hoje, o produtor rural deixou os compromissos de lado para fazer parte dessa ação que espalhou o companheirismo pelas ruas. A gente tem que fazer pelo menos a nossa parte, né? Para tentar fazer um mundo melhor, né? É, e no sábado que vem tem mais uma etapa do mutirão. Além disso, há 40 pontos fixos de arrecadação em Presidente Prudente no fundo social, tiro de guerra e bases da polícia militar. Obrigado.